E quem é caro? Isso não é de graça. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa. Esse é o canal Madamístico Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar a nossa leitura, hoje, na Força dos Pretos Velhos, vou te convidar para participar do Reiki. Se quiser participar, deixe o teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento. Quer colocar uma pessoa querida? Mesma coisa, tá? Podem colocar as crianças e também pode colocar os bichinhos de estimação. Os bichinhos, vocês coloquem o nome e a espécie para mim. Então, deixa o nome, me fala se é um gato, se é um cachorro, se é uma tartaruga, tá bom? Então, todas as noites, vocês vão receber a energia de cura do Reiki, certo? Vou pedir também para vocês, se inscreve aqui no canal, se você está chegando agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Deixa o teu like, que ajuda muito a impulsionar o vídeo. E se você se sentir à vontade, a lei do Reiki, óbvio, deixa o teu comentário, tá bom? Vamos lá então, mensagem dos pretos velhos hoje, pai João e vovó Cambinda, vamos ver o que eles trazem para vocês. Temos duas opções aqui, a primeira é uma turmalina negra, tá? E a segunda é um cristal branco, tá? Um cristal bruto, certo? Vamos lá, que eu acho que bagunçou o meu foco, bora lá. Então, já sabe, se vocês quiserem, ouçam as duas. Se quiser, ouve uma para você e uma na intenção de uma pessoa querida. Fiquem super à vontade. Eu vou dar início aqui. Vamos ver o que os pretos velhos trazem hoje. Vou começar com o baralhinho deles. Salve os pretos velhos, salve a corrente dos pretos velhos. Adorei as almas. Salve, pai João. Salve, vovó Cambinda. O que nós temos aqui? Para quem escolheu a turmalina, opção número 1. Vamos ver o que eles trazem. Vamos lá. Olha, eles já abrem aqui com uma notícia boa, tá? Ele fala de vocês encontrando um novo ânimo, né? Encontrando uma nova caminhada, né? Ou até uma nova forma de caminhar, tá? Eles trazem aqui para vocês, ó, boas vibrações, tá? Um momento de boa sorte, um momento bastante positivo, onde vocês estão focados em cuidar de vocês mesmos, né? Cuidar dos interesses, cuidar da própria vida, como ser individual, tá? Mostra vocês buscando um início, né? Planejando o início de alguma coisa que vocês queiram muito. Pode ser um novo início de um ciclo de vida mesmo. Pode ser uma carreira, pode ser uma atividade. O que vocês quiserem iniciar está muito positivo nesse momento. Preto Velho traz aqui para vocês o corte do mal, tá? Eles estão ajudando a limpar tanto o campo energético quanto o campo espiritual de vocês. Então, a gente tem as vibrações aqui maravilhosas para quem está iniciando alguma coisa. Eu sinto muitas pessoas se dando uma nova chance, tá? Isso aqui pode ser, inclusive, se dando uma nova chance dentro das relações, tá? Qualquer tipo de relação. Então, boas notícias, boas vibrações, né? Uma boa sorte, a gente pode falar. E esse corte desse mal, tá? Para tudo que vocês estão iniciando. Como é que mais que eles trazem? Eles falam, claro, né, gente? A autoproteção é muito importante, mas é bem interessante. Opção número um. Assim, o equilíbrio parece que está ou chegando ou está voltando para a vida de vocês, tá? A sorte é como se o sol voltasse a brilhar. Eles falam aqui para vocês, tenham fé, né? Acreditem que vocês são capazes de realizar o que vocês tanto desejam nesse momento, né? Inclusive, um sonho que vocês vêm carregando há muito tempo, que se julgavam incapazes. Preto Velho fala que vocês são capazes de realizar, tá? É um excelente momento para vocês focarem nas realizações que são muito importantes. Alguma coisa grandiosa que vocês querem fazer é um excelente momento, tá? Então, muito bom que a gente já abre com essa energia mais poderosa, essa vibração mais gostosa, essa vibração que está impulsionando vocês para frente, tá? Olha, Preto Velho traz vocês com a mente mais calma. Eu acredito, gente, que muitas pessoas resolveram, né? De tanto que a gente conversa, que a gente fala aqui no canal, resolveram desfocar, né? Do problema. Sabe aquela história, solta que vem? Muita gente está trabalhando nessa vibração no solta que vem e está vindo, tá? Ao invés de ficar buscando uma solução, assim, incansavelmente, vocês soltaram. Tipo, já fiz tudo o que eu podia, agora eu entrego na mão da espiritualidade, na mão do universo. Eu vou acreditar que eles vão me ajudar. E aqui isso está funcionando. Então, tirar um pouquinho as grandes preocupações da cabeça, a abundância está chegando na vida de vocês. A prosperidade, né? Talvez o tão sonhado, a estabilidade financeira como vocês gostam, também está chegando. Preto e Velho só fala para vocês cuidarem de tudo isso, né? Não tem aquele ditado, é o olho do dono que engorda o gado? É isso. Não deixar isso na mão de vocês. Está entrando mais dinheiro, a vida está mais tranquila, não gastar rodo, tá? O equilíbrio aqui é muito importante. O controle aqui é muito importante, tá? E se dediquem, né? Se dediquem para que vocês consigam fazer uma boa base, tá? Principalmente no financeiro, porque aqui tem melhoria financeira, apesar de muita gente ainda não ter soltado, né? E está um pouco desestimulada, está até sem fé. É para o Velho falar, confia, tá? Confia que as coisas realmente estão no caminho certo. E aqui eu vou falar para vocês que é o próprio Pai João que vem falar, tá? Nossa, assim, está muito leve essa leitura, né? Está muito impulsionando vocês para o futuro, para as realizações. Pai João aparece aqui no jogo, né? E Pai João fala bastante, inclusive, de alguns desejos de vocês, tá? Aqui muitas pessoas desejam de encontrar um novo lugar para morar, um desejo de ter mais segurança, né? Um desejo, talvez, de ter mais intimidade dentro de casa, mais reciprocidade com a família com quem você divide o teu lar aí. E tudo isso, vocês estão com o pezinho lá, tá? Então, as energias estão direcionando vocês para realmente essa estabilização, para uma vida um pouquinho mais tranquila. Tem bastante entendimento aqui. Tem bons acordos também que acontecem para vocês. E tem muita união, tá? Tem muita união. Pai João também fala que talvez você esteja se relacionando com uma pessoa que pode estar um pouquinho difícil. Mas ele fala que vocês vão encontrar muitas coisas em comum, os interesses que vocês têm aí em comum. E isso vai fazer vocês caminharem, tá? Isso vai fazer vocês atingirem um foco. Outra coisa, pessoas, né? Vamos supor que, sei lá, vou dar o exemplo de um casamento. Vocês tenham aí em mente incomum, tá? O sonho incomum de ter um, sei lá, pode ser uma casa, tá? Vamos falar da casa aqui que está fácil. Uma casa. Vocês vão conseguir realizar, tá? Eu vejo aqui uma união bastante forte, né? É uma união bastante solidificada e trabalhando, todo mundo trabalhando para isso, tá? A tua casa aqui, Pai João também traz uma casa que está entrando num momento muito mais próspero, um momento muito mais, de mais fartura mesmo, né? Assim, vocês vão se sentir mais nutridos, tá? Mais nutridos em todos os aspectos, não só no alimento, mas nutridos emocionalmente, nutrido com as pessoas que circulam vocês, com as pessoas que frequentam a casa de vocês. Então, aqui está um excelente período. Pai João fala aqui de alguém que prometeu uma oferenda, né? Prometeu um presente, né? A uma entidade, a um orixá, a um santo, tá? Quando as coisas melhorassem, principalmente as questões aí de dinheiro, né? A prosperidade, a abundância. E Pai João está falando que é a hora de você cumprir o combinado, tá? É muito importante. Eu não estou vendo cobrança, tá? Mas é o que a gente sempre fala. Combinado é combinado. Vocês tiveram muita ajuda espiritual aqui para sair de um momento difícil, encontrar um caminho. E agora é a hora de fazer os agrados aí que vocês prometeram fazer, tá? Vamos ver o que mais. Ó, tem muita gente mexendo os pauzinhos, digamos assim, espiritualmente, né? Para destravar algum caso de justiça, gente. Casos que envolvem papéis importantes. Não só justiça, mas tudo que estiver envolvendo burocracia, né? Muita gente fez só orações, tá? Então, sei lá, vou fazer um terço, eu vou fazer o oponopono. Eu vou fazer um mantra, alguma coisa que eu goste, que eu me conecte muito. Isso ajudou a limpar, tá? Tanto no energético quanto no espiritual, ajudou a limpar. Tem gente saindo das dificuldades aqui, em tudo que diz respeito à burocracia. Muita coisa se resolvendo. E eu vejo vocês aqui extremamente alegres, tá? Tem comemoração. Vocês vão receber aqui, é como se fosse até um presente, tá? Tem realizações que vêm melhor do que o planejado ou melhor que o esperado. Pai João fala que algumas pessoas aqui estão precisando entrar em conexão mais estreita, em conexão mais próxima, né? Do anjo de guarda. Tá? Às vezes a gente trabalha muito com as entidades, com os orixás, e a gente esquece do nosso anjo de guarda. Então, assim, acender uma vela, né? Se vocês quiserem, claro, fazer uma oração aí do fundo do coração é maravilhoso, certo? Aqui também, ó, Pai João fala pra vocês assim, acreditem em vocês, tá? Vocês não podem tomar como base a vida dos outros. Tem um sonho, fulano não conseguiu realizar, o problema é dele, tá? Quem disse que você não vai realizar? Tem gente que não se julga merecedor ou merecedora, tanto das realizações materiais quanto das... De ser alegre, de ser feliz, de ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila. E Pai João fala pra vocês tirarem isso da cabeça também, tá? Vocês veem que a leitura abriu de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada. A gente abriu ali com a carta das boas vibrações, das realizações. Então, parece que falta pouco aqui pra vocês limparem o que a gente sempre fala aqui, as tais das crenças limitantes que vocês não são merecedores. Ah, e aquilo não é pra mim. Pra que eu vou ter uma casa grande? Imagina, isso vai dar um trabalho, né? Tirem essas crenças, tá? Vão atrás dos sonhos de vocês, claro, não fiquem parados. Mas tem muita realização pra acontecer e Preto Velho só vem confirmar. Certo? Mudem o pensamento. Mudem para o pensamento positivo. O pensamento, a vibração positiva e a ação positiva sempre vão construir uma coisa boa. Gente, é que nem reclamação. Vocês já conviveram ou convivem com alguém chato? Com alguém que só reclama? Ou aquela pessoa que se julga, assim, o alecrim dourado, né? Aquela pessoa que nunca fez nada pra ninguém, né? Mas aquela pessoa que sempre é vítima da ingratidão, é sempre vítima da maldade dos outros, ela nunca fez nada. Isso é chato, né? A pessoa não faz nada por si. A pessoa só fica vibrando primeiro, né? Só tá se conectando com o negativo e só fica atraindo mais coisa negativa pra vida. Aí reclama que a vida não anda, né? É aquela velha história, cobre um santo e descobre o outro. Gente, vai viver nisso. Se você viver nisso, né? Ai, por que quando as coisas estão melhorando, sempre tem que acontecer uma coisa ruim, né? Pra tirar a gente dessa positividade. É porque você atrai isso, porque você não confia no que você tá realizando, no que você quer, tá? Então, quando a gente convive com esse tipo de pessoa também, difícil, né? Não há vibração, não há pensamento positivo, não há banho, defumação e trabalho que faça a nossa vida mudar. Então, prestem atenção também com quem vocês se comunicam, o que vocês comunicam, né? A energia que vocês trocam. Pode ser que é uma pessoa que você só conversa, nem convive, mas tenta, né, ou evitar ou não se conectar, tá? Porque a pior coisa que tem é a gente ficar com esse lixo das outras pessoas. Certo? Vamos ver aqui uma mensagem no Baralho Cigano. O duro também que tem algumas pessoas que acabam desmerecendo, né? A gente. Nossa, mas você gasta muito. Nossa, mas você come muito. Nossa, mas você é isso muito. A pessoa queria estar no teu lugar. Então, por isso que eu falo pra vocês, conquistas, a gente não fica contando pra ninguém, né? Tem gente que dá um passo e precisa contar pra todo mundo. Posta no grupo da família, posta no status, posta nas redes sociais. Gente, pra quê? Você tá realizando pra você ou você tá realizando pro outro, né? Tem coisas pontuais que ok, a gente quer compartilhar, mas não precisa ser tudo, né? Viver offline dá trabalho, gente. Bastante. Quem vive sabe. Só vou falar uma coisa. Opção número 1. A vida de vocês não muda se vocês não quiserem, se vocês não permitirem, tá? Olha o que o preto velho traz aqui. Gente, grandes mudanças, grandes realizações. É como se vocês estivessem com o poder na mão. Vocês estão com a faca e com o queijo na mão, tá? Vocês estão, talvez, chamando mais atenção, tá? Um brilho, uma força positiva muito grande. O sucesso é de vocês. Por que vocês não aceitam? Tá? Tem gente que tá ouvindo que com certeza já tá vivendo isso daqui, né? Mas tem gente que tá precisando meio que de um choque de realidade, o nosso querido puxão de orelha, pra você receber isso daqui, né? Tem muita mudança, gente. Tem muito movimento, tem a energia da ação rápida, né? A gente tem aqui o cavaleiro, ele traz essa movimentação rápida, realizações rápidas, realizações de sonhos, de desejos. Não interessa qual seja, né? Só tá confirmando o que o baralho dos pretos velhos trouxe aqui. Então, assim, foca nisso, foca em você, tá? Olha, eu não sei quem que tá querendo comprar casa, né? Eu acredito que muita gente queira essa mudança. E, ó, isso vem saindo, há muito tempo nas leituras, gente. Dá vontade de não abrir mais baralho, de tão bonito que tá isso. Preto velho confirma aqui, né? Tem gente que quer lugares mais tranquilos, tem gente que quer ir pra longe, quer se desconectar desse mundo que vive hoje, da região que vive, às vezes de vizinhança, não se encaixa mais aonde tá. Preto velho fala, você vai conseguir, tá? E aqui você vai conseguir algo muito melhor do que você já planejou, então confia nisso. Às vezes você pode ter falado assim, ah, uma casinha ali pra mim, né? Uma sala, um quarto, uma cozinha, tá ótima. Gente, você vai conseguir uma coisa muito melhor e muito diferente disso, tá? Então, vibra alto, pensa alto, pensa que você merece o melhor e é isso que o preto velho tá trazendo, tá? Tem um presente da espiritualidade aqui pra você, tem um presente de Exu, tem um presente de Anjo da Guarda, tem uma vibração excelente que o Anjo da Guarda tá mandando pra vocês, tá? Então, integrem essa energia positiva que tá vibrando pra opção número um, tá? Vivam essas mudanças, se permitam mudar, tem muita gente precisando se liberar, se libertar e vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir. Quem tá querendo, gente, principalmente, mudar pra lugar distante, lugar mais tranquilo, lugar que tenha mais natureza, vocês vão conseguir, tá? Preto velho, assim, aqui a gente tem um grande sim nessa primeira abertura, então confie nisso, tá? Olha, qual que é a chave de tudo isso? O que vocês não devem fazer? Acabei de falar, vou ser chata, vou ser repetitiva, ficar falando, ficar mostrando que você tem o que você deixa de ter, tá? Tem pessoas aí, talvez você tenha que cortar o contato, cortar a comunicação. Ah, mas ela é tão boazinha. Ah, é, mas ela é invejosa, tá? Às vezes você olha e fala, ah, não tem mais ninguém pra cortar. Tem, sempre tem alguém. Sempre tem alguém da tua rede social que tá olhando teus posts, mas não curte nada. Sempre tem aquela vizinha que te manda um oi, mas pra fuxicar, não pra saber como é que você tá. Não te dá nem um pedacinho de bolo, né? Então, assim, é isso que vocês têm que tirar, tá? Vamos ver o que mais que eles trazem aqui. E eles falam assim, ó, estão falando mal de você? Deixa falar. É aquela história, né? Ninguém calçou os teus sapatos e seguiu o teu caminho, tá? Gente, isso aqui é dinheiro de herança, tá? Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito doida. Tem algumas pessoas aí... Nossa, eu nunca vi leitura tão positiva, gente, de verdade. Mas vamos lá. Tem alguém aí que perdeu, alguém que era muito querido pra você, mas que você não tinha vínculos familiares, né? Pode ser um amigo muito querido, né? Vem muito na figura de um amigo. E essa pessoa, eu tenho a impressão que ela fez um testamento mesmo, né? Fez algum documento deixando bens pra você. Claro que isso não é pra todo mundo, isso é pra uma quantidade muito pequena de pessoas, mas aqui vocês vão receber um dinheiro de um amigo, de uma pessoa extremamente querida que já fez a passagem, tá? Essa pessoa deixou bens pra você, pode ser dinheiro, pode ser conta em banco, pode ser um investimento, pode ser uma casa, um carro, não sei. Mas é alguma coisa que pra quem tá num sufoquinho aí vai te tirar do sufoco e ainda vai sobrar uma graninha, tá? Então, o Preto Velho traz essa notícia maravilhosa pra vocês. O único aviso aqui, importante, é assim, pode ser que uma figura masculina, né? Muito ligada à religião, muito ligada à espiritualidade, te faça um convite, tá? E pode ser assim, ai, vem aqui na minha casa espiritual ou vem, entra, né? Vou dar o exemplo da Umbanda, entra aqui pra corrente, pra corrente espiritual da casa. Preto Velho fala que talvez não seja a hora, tá? Não vejo que é uma pessoa ruim, pra mim é uma pessoa que tá mudando muita coisa, principalmente a forma de conduzir a espiritualidade e o que ele dirige aqui, mas Preto Velho fala pra vocês, talvez firmar um compromisso deste porte nesse momento não seja o ideal, tá? Então, seria um não temporário aqui que Preto Velho tá trazendo pra vocês, certo? Ó, espiritualidade trabalhando muito, né? Pra vocês não se confundirem. Sabe aquela confusão emocional, aquela confusão de sentimentos, né? Se entregar às dificuldades de decisão também? Então, eles estão falando que a espiritualidade tá ajudando vocês a serem mais diretos, né? Mais retos, mais decididos, tá? Quero comprar uma pedra, né? Você entra na loja de pedra tem 500 pedras, mas você já sabe que você quer comprar uma pedra preta. Você entra lá, compra a pedra e vai embora. É isso, tá? Sem muita enrolação. Então, eles estão tirando, eles estão falando também pra algumas pessoas só pra confirmar que esse período, essa fase mais negativa, essa fase mais triste, né? Essa falta de visão da realidade, tinha muita gente floreando a realidade ou não querendo ver que poderia ser uma realidade e uma vida muito boa. Eles estão tirando essas nuvens, tirando o véu, tá? De vocês. E novamente, tá? Preto velho ainda vem reforçar essa ideia de mudanças rápidas, tá? Mudanças rápidas acontecendo e mudanças concretas. Outra coisa, sonhe menos, faça mais, tá? Sonhe menos, né? Pegue os sonhos que você já tem e vai lá, vamos lá trabalhar pra realizar. Usa toda essa energia tão positiva que saiu aqui. Tô até com medo de fazer a opção número dois. Mas saiu uma energia tão limpa, uma energia impulsionando tanto vocês ao futuro, a não desistir, dizendo que as coisas vão ser melhores, que eu acredito que esse é o caminho que vocês têm que seguir, que vocês têm que vibrar, tá certo? Vamos tirar só mais três aqui pra finalizar. Ó. O que que eles falam aqui? Tem vitória, sim, tá, gente? Tem vitória sobre... Tem pessoas que estão lutando aqui pra se limpar de energias espirituais. Tem essas vitórias chegando. Tem muita superação na vida de vocês ainda, né? Muita coisa pra ser resolvida, mas a gente entende de que as coisas vão ser mais fáceis, vocês vão conseguir resolver as coisas com mais tranquilidade. Mas quem tá buscando superar situações que vocês estão presos, amarrados, e cada um sabe onde tá preso, né? Situações de traição, rivalidade, mentira, né? Máscaras, inclusive. Preto Velho fala que vocês vão conseguir, tá? Cautela é muito importante e se desvencilhar, se desamarrar dessas pessoas que vocês acham que são amigas dessas pessoas que vocês acham que querem o bem de vocês, tá bom? Certo, gente? Então, essa foi nossa opção número um. Reorganizo, já volto com a dois. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui pra opção número dois. O cristal branco. Vamos ver o que os pretos velhos trazem. Opa, já pulou aqui. Cartinha da abundância. Vamos deixar, né? Vamos ver, então. Adorei as almas. Salve os pretos velhos. Salve a corrente dos pretos velhos. Vamos lá. O que que vem aqui? Opção. Eles falam que é momento de vocês compartilharem algo bom também, tá? Aqui pode ser até na intenção de ajudar alguma pessoa conhecido ou desconhecido, sabe? Sabe de alguém que tá passando uma necessidade. Não é pra criar um hábito, tá? Mas compartilhar alguma coisa que vocês podem compartilhar. Preto velho aqui também traz, gente. Momentos de mais tranquilidade. Pedem pra vocês. Pede pra vocês. Se conectem com influências positivas, benéficas. Não vai ficar assistindo o jornal, né? Você quer ver uma notícia? Pode ver. Os jornais colocam todas as notícias ruins antes e a boa, que normalmente é uma, tá lá no fim. O quê? Pra segurar o povo, né? Então, não vai se conectar com essas coisas pesadas, né? Com essas coisas negativas. Esses jornais que pingam sangue. Às vezes até um filme que você vê uma série que é extremamente pesada, aquilo acaba influenciando, fazendo mal, tá? Então, eles falam aqui que vocês precisam, né? Buscar essa tranquilidade. Se conectar com o que é mais positivo. O que eleva a sua vibração mesmo, tá? Forte a presença de Pai Oxalá. Aqui nessa opção número dois. Eles falam que quando vocês se conectam com essa linha mais positiva, né? Não é viver numa bolha. Claro, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. mas não precisa mergulhar nisso tudo, tá? É isso que eles estão falando. Mas quando vocês se conectam com algo mais positivo, né? Tem uma vibração melhor. Vocês veem que a vida tem um novo tom, né? Tem novas nuances aí. Eles falam aqui de vocês conseguindo ter momentos mais animados, né? Vocês ficando mais bom, bem-humorados. Às vezes você convive, né? Falei no final da opção número um com pessoas, opa, com pessoas difíceis, né? Com pessoas que têm... Que têm a... Ufa, me queimei. Com pessoas que têm a energia mais pesada, as pessoas que reclamam muito. Às vezes, tá, gente? Vocês conseguem mudar a vibração de vocês e sentem uma pequena mudança na pessoa. Você está em casa, troca, coloca num programa de televisão mais legal, né? Coloca uma música legal. Parece que não, mas isso acaba influenciando as outras pessoas, tá? Eles falam muito disso. Mas, ainda assim, eles trazem mais abundância, mais leveza na vida de vocês, mais vitalidade. A gente tem aqui a carta da vitalidade, né? É a carta do tempero que fala de muita alegria. Ela fala de momentos animados para vocês. Momentos onde vocês curtem, tá? E, muito importante, né? O bom humor, né? E as boas vibrações sempre vão nos levar a lugares melhores, tá? Então, Preto Velho fala muito disso aqui também, tá bom? Vamos ver o que mais. Nossa, gente. A gente embaralha, embaralha, corta, abre um leque e sai algumas combinações parecidas, tá? Gente, aqui tem uma cura, tá? Preto Velho mostra aqui alguém muito feliz com o resultado de algum exame. Então, aqui tem uma cura para vocês. Foi ou um diagnóstico difícil ou um período muito difícil e eles mostram você se curando. Muita alegria. Vocês mudarem a forma de pensar também, não se entregar aí aos desequilíbrios de saúde, muda muito, tá? Ajuda muito. Uma pessoa que está com uma doença grave, se ela se entrega mais àquela história de ah, eu vou embora mesmo, né? Eu vou morrer mesmo. Parece que o negócio vai mais rápido. mas tem gente que consegue dar a volta por cima. Quem está na opção 1 e está com algum desequilíbrio físico, o Preto Velho traz essa melhoria aqui e para alguns casos a gente pode até falar de cura, tá? Claro, gente. Eles falam para vocês assim. Nunca largar os tratamentos convencionais, tá? De forma nenhuma. Sempre mantenham todos os tratamentos. Tantos convencionais quanto os tratamentos holísticos. Aí, sei lá o que vocês estão seguindo. mas não larguem os tratamentos tradicionais, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que eles trazem. É, hoje quem está falando mais é o nosso querido pai João, tá? Ó, ele fala aqui para vocês o seguinte. Espiritualidade ajudando vocês a encontrar o caminho certo, sim, aos poucos, tá? E ajudando vocês também cortar algum tipo de mal. E mal vocês vão entender de várias formas. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um hábito, pode ser um pensamento. Preto Velho fala de vocês conseguindo cortar tudo isso, tá? E não é aquele corte, gente, que vocês vão passar literalmente a foice, sabe? De uma vez. aqui são situações que são gradativas, tá? Vai cortando aos poucos. Se é uma pessoa, você vai se afastando aos poucos. Se é um vício, você vai saindo desse vício aos poucos também. Mas tem essa melhoria aqui, tá? E muita gente pedindo a Preto Velho e a Preto Velho atendendo. Vamos ver o que mais. Nossa, com certeza. Além desse corte de vícios, desse corte de situações delicadas da vida de vocês, situações que prendiam pessoas, como eu já falei aqui, algumas pessoas vão estar saindo de uma espécie de opressão. Sobre alguém que mandava em vocês, né? Não acho uma palavra mais adequada. Ou alguém que achava que mandava em vocês, que podia mandar em vocês, tá? Preto Velho fala que vocês também estão saindo dessa situação. Pode ser os tais dos relacionamentos tóxicos aqui, né? Tem gente que vai chegar a ponto ali de soltar essa corrente e quase desistir. Sabe quando você está com a chave do cadeado na mão, você fala eu não vou fazer isso? Preto Velho fala pra vocês, usem a força de vocês, tá? O poder pessoal que muita gente está resgatando aqui pra sair dessa situação, tá? Não é pra vocês desistirem de cortar toda essa negatividade. Eu tenho muita ideia de pessoas aqui, né? Precisando cortar laços que não são laços, que na verdade são vários nós com pessoas. Preto Velho fala muito disso, então, já sabem, tá bom? Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Magias de proteção aqui, tá? Olha, aqui vem muito apegado na fé, né? Essa leitura. Preto Velho tá falando da importância de magia de proteção, magia que vocês fazem com um determinado objetivo, né? Fala pra vocês usarem, usar é meio estranho, né? Pedirem auxílio aqui à espiritualidade, tá? Pra conseguir o que vocês precisam, principalmente proteção. A força da fé aqui é, assim, primordial nesse momento, principalmente quem tá se desvencilhando, né? Se superando, na verdade, com relação a essa situação aqui de baixo, tá? Essa pessoa negativa, essa situação negativa, esse vício, tá? Um vício que pode ser bem difícil aqui de conseguir romper, de conseguir curar, tá? Vamos falar em cura. Mas eles falam que a tua fé aqui tem a capacidade de mover montanhas e a gente sabe que em muitos momentos da vida o que nos resta é a fé. Pode ser que você exatamente nesse momento esteja só, né? Contando só com a sua fé e é ela que vai te mover pra onde você quer, tá? Eles falam muito aqui, gente, ó, pra buscar o equilíbrio, tá? Muita gente aqui vai se desvencilhar dessa pessoa, dessa situação e pode ser, né? Eu sempre falo. Os ciclos voltam na nossa vida bem parecidos pra nos testar, eu acho. Pra ver se a gente tá forte, se a gente aprendeu a lição também. Então pode ser que você entre num novo, né, ciclo parecido com esse que você acabou de romper. E Preto Velho fala que você tem que saber, né, tem que ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Tem que ter o equilíbrio pra não ultrapassar os limites. Então se você ajudava muito alguma pessoa, essa pessoa te fez de capacho, você saiu dessa situação, tá livre, você pode encontrar uma outra pessoa que você também esteja disposto ou disposta a ajudar. Quando você menos espera, você tá capacho de novo. Então, esse caminho que você tem que prestar atenção, tá? Tem que ter muito equilíbrio aqui entre o dar e o receber. Não fazer nada além das suas vontades e das suas capacidades. É o que a gente vive falando, não deixar as suas prioridades pra trás, tá? Lógico, gente, a gente não vai falar isso, né, você não vai chutar o balde se você tem uma pessoa que, sei lá, depende integralmente de você, uma pessoa que tá acamada, uma pessoa que não anda, uma pessoa que não fala, não é isso, se vira, tá? Por isso que a gente fala, leitura coletiva sempre adapte, né? Mas vocês têm que buscar o equilíbrio também, tem muita gente que tá sugada que precisa sair dessa situação. Então o Preto Velho vem impulsionando vocês a sair de tudo isso, tá? E contem com a fé. Aqui, pra quem tá saindo de relações tóxicas, não interessa se é um casamento, se é um namoro, se é uma relação de trabalho, uma relação familiar, de amigo, o Preto Velho fala pra vocês trabalharem a proteção, tá? Principalmente se vocês puderem carregar uma espécie de patuá de proteção e aí vocês, né, cada um vai fazer o patuá que acha melhor, que faz sentido pra você, tá? Pode ser que você carregue uma pedra aí que seja um patuá pra você, carregue um terço, carregue uma guia, uma imagem, não interessa, cada um sabe qual patuá é melhor, eu nem vou indicar nada aqui pra vocês, tá? Mas façam algo físico, né, tá em situação de perigo, tá lembrando daquela pessoa, já pega o seu patuá e diz que ela não tem força contra você, tá? Por isso que é importante. vamos lá, vamos ver aqui. Essa 2 aqui, gente, tá um pouquinho mais tensa, tá? Quem viu a leitura 1 saiu mais aberta, tá? Essa aqui parece que tá bem ao contrário assim da 1, mas vamos lá, vamos ver o que eles trazem aqui. Eles falam de pessoas com mensagens em tons agressivos pra vocês, querendo colocar vocês em situações de bloqueio, em situação de sacrifício e em situação de sofrimento, não absorva isso, tá? Pra você. Isso aqui é alguém de fora que tá vendo que você tá, a pessoa tá falando assim, ah, fulano, fulana tá colocando as suas asinhas de fora, quando na verdade você tá querendo viver a sua vida, né? Então alguém, sei lá, né? Dou muito a ideia do, muito exemplo, já dei numa leitura e vou dar de novo. Do casamento. Você vive um casamento que é uma droga, tá? Sofre muito nesse casamento e aí você resolve se separar e alguém da família liga e fala, imagina, você é uma vergonha, né? Vai ficar sozinho, vai ficar sozinha, não pode, casou é uma vez só, você tem que levar isso pra frente. Então, alguém não sabe da história, não sabe da situação que você tá passando, pelo menos não sabe dos detalhes do dia a dia e essa pessoa pode vir com uma mensagem em tom agressivo mesmo, querendo te aborrecer, tá? Uma pessoa achando que tem razão e não tem razão. Então, vocês vão bloquear muita gente aqui, tá? Quem resolver fazer esse afastamento dessas pessoas, vocês vão bloquear muita gente aqui. Preto Velho fala assim, primeiro, cuidado com a ansiedade, tá? Muita gente ansiosa aqui e assim, é compreensível, mas é algo que vocês têm que tentar conter. Lembra que no baralho deles saiu muito o uso da fé, né? O uso da conexão, o pedido de ajuda que vai ajudar vocês a acalmarem os ânimos, tá? Eles falam assim, é uma fase negativa passageira, tá? É difícil, gente, mas assim, pode ter algum tipo de perda, pode, mas sabe quando você perde de um lado pra ganhar a sua paz e nada vai, assim, ser melhor do que você ganhar a sua paz, tá? Então, sei lá, você tá saindo de um lugar, às vezes você deixa tudo, sai com os seus bens, os seus itens pessoais, mas você ganha a tua paz, tá? Então, o Preto Velho fala muito isso. Ó, o que talvez não esteja muito de acordo nesse momento, acabei de falar, né? dê até o exemplo de casamento. Eles falam aqui, primeiro, casa espiritual não tem que decidir a sua vida, casa espiritual, igreja, nada disso tem que decidir a sua vida e principalmente as pessoas mais velhas da família, tá? Ninguém tá andando com os seus sapatos, como eu falei, ninguém tá seguindo o teu caminho, então pessoas mais velhas da família também não tem que, digamos assim, meter o bedelho onde não é chamado, ninguém sabe o que você tá vivendo, tá? Não é um momento tranquilo, é um momento mais de turbulência que talvez vocês passam, é um período curto, é, mas é intenso, né? Não posso mentir aqui pra vocês, quando vocês resolverem fazer esse rompimento, gente. Ó, cuidado com enrolação aí em tudo que você tiver que resolver com outras pessoas, principalmente dinheiro, preto velho fala que vai aparecer uma proposta tentadora aqui pra vocês, pode ser uma proposta de casamento, pode, pode ser aquela pessoa que fala, nossa, vou te tratar feito um rei, feito uma rainha, não é, tá? E pode aparecer uma proposta tentadora também que envolva dinheiro, sabe aquela história, tua vida vai mudar do dia pra noite? É só tentadora, tá? Preto velho fala pra vocês pularem fora, tá pedindo, sejam racionais, não sejam emocionais, a tendência é que tenha essa limpeza, tá? Não vejo demora acontecendo essa desconexão, essa limpeza toda, mas vejo intensidade, vocês vão ficar bem, tá? Tem um plano espiritual aqui que ampara, que apoia muito vocês, fazendo vocês ficar bem, vocês inclusive vão parece que recobrar o juízo, sabe? Tem uma conexão espiritual firme, aqui, né, a gente vê uma conexão espiritual firme, e é muito interessante porque aqui pra mim tá forte presença é de Oxumaré, tá? Então tem uma grande transformação, tem uma grande reviravolta, de novo, né, vem forte as interferências familiares, não dê bola pra isso, tá? A família não vive a tua vida, quem tá lá distante principalmente, não vive a tua vida, pode saber de alguma, sabe, você contou pra alguém, alguém soube do teu caso, contaram pra fulano que mora lá do outro lado do país, e fulano te liga e fala que você tá fazendo um negócio errado. Primeiro que você não tem que dar atenção pra isso, tá? E começou a encher muito o saco, a gente tem o botão de bloquear, porque cada um sabe da sua vida, certo? Vamos lá. Aqui, é, isso tá saindo em todas as leituras, tá? Tem uma rivalidade que vai aparecer aí, tá? Não apareceu ainda, isso aqui não vai aparecer. Tem alguém que é próximo, alguém que pode até falar que torce por você, mas no fundo não torce, tá? É uma pessoa que rivaliza com você, isso vai ser mostrado logo logo, então prestem atenção. Nossa, essa leitura tá tensa, hein, tá me dando até calor. Caramba. Peito Velho, fala novamente pra vocês. Se apeguem à espiritualidade de vocês, tá? Por quê? Nossa, a espiritualidade, talvez esteja guiando vocês, tudo bem, todo mundo tem livre-arbítrio, mas muita gente pediu mudança, espiritualidade tá agindo e vocês até esqueceram que pediram essa mudança. Às vezes é um pouco bruto? É, foi como eu falei. Isso aqui podem ser os tais dos ciclos repetitivos que a gente passa. Passou uma, duas, três e sempre vem de forma mais intensa e é pra gente aprender, tá? Mas ainda assim, quem tá aqui na opção dois, preto velho fala da espiritualidade te intuindo muito, tá? Aqui eu tenho bastante a força de Exu, aqui eu tenho bastante a força de Ogum, tenho bastante a linha de Erei, tenho bastante a linha de Emanjá, tá? A força de Emanjá aqui, é, direcionando vocês pra sair dessa situação e amparando vocês, né? Eu falei bastante pra vocês não focarem no negativo e eu não tô falando pra vocês realmente focarem. Lógico que aqui é uma situação difícil, não tem como a gente florear, tá? Mas talvez tenha como você passar por isso de uma forma mais consciente, digamos. Então se toda essa leitura de libertação, de limpeza, de seguir em frente tá vindo pra vocês, talvez é uma coisa que vocês tenham que enfrentar nesse momento. Eu sei que é duro, eu sei que é pesado, eu sei que é desgastante, mas quem fizer a lição de casa direitinho, né? Quem conseguir romper com tudo isso e não olhar pra trás e não cair, digamos assim, na mesma armadilha novamente, a vida muda. e a vida muda consideravelmente, tá? Vocês saem de momentos, né, ou de uma vida mais travada, mais fechada, de alguma forma até mais enclausurada, pra uma vida livre, pra uma vida alegre, para um recomeço, tá? Nós temos um recomeço aqui de vida e às vezes não é nem um recomeço e sim um recomeço pra muitas pessoas. Então, é hora de firmar no que vocês querem. façam valer a vontade de vocês, tá? Não está nos planos voltar, não está nos planos olhar pra trás. E preto velho fala, não é a hora de ficar parado, planejamento é importante, então rompa com isso que drena a tua energia, drena a tua vontade, drena a tua saúde, drena a tua vida, às vezes você está perdendo a tua vida em prol de outra pessoa, em prol de uma situação, tá? E que detalhe, não tem retorno nenhum, muito pelo contrário, a história de vocês serem sugados, tá? Vocês vão receber uma mensagem ou intuitivamente ou até por sonho enviada por Iemanjá, tá? Ou é Iemanjá ou é linha de água, pode ser marinheiro também, tá? Mas tem essa mensagem muito forte. Tem Exu também que vai falar com vocês, tá? Então prestem atenção. Desculpem. No caso de Exu, pode ser que vocês vão até um, uma casa espiritual ou, né, não sei, às vezes vocês têm conhecimento de um médium, aí esse médium recebe esse Exu de vez em quando, esse Exu vai dar uma bela de uma mensagem pra vocês, vai encher vocês de alegria e de coragem pra seguir em frente, tá bom? Bom, essa leitura 2 foi tensa, né, mas acredito que se veio essa mensagem tão profunda, tão intensa, que algumas pessoas estavam realmente precisando ouvir, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a segunda leitura, a leitura número 2, esse foi o nosso vídeo de hoje, na força de preto velho, acredito que essa segunda leitura veio na força da avó, porque a avó que é, né, a avó que vem com gosto, mas é isso, desejo que os pretos velhos amparem vocês, cuidem de vocês, ajudem, né, a romper essas barreiras, esses obstáculos, afastar esse mal, afastar essa negatividade da vida de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!